Música Direto aqui da Bicho Mania, essa pet assim ó, que ganhou meu coração gente, já faz alguns anos Eu estou com o Giovanni hoje, que é gerente aqui da Bicho Mania, não é Giovanni? Sim, sim, boa tarde a todos E para ti que a gente deve se dirigir Sempre, sempre para mim e para toda a minha equipe É equipe maravilhosa, não é Giovanni? Não, olha gente, eu fico assim ó, encantada toda semana que eu venho aqui para trazer os meus cachorros Do quanto essa equipe é harmônica, do quanto vocês atendem bem, do carinho que vocês têm com os nossos bichinhos Com certeza Isso é fundamental, não é? É fundamental, amor, carinho, dedicação, comprometimento com o cliente, com o pet Isso aí é fundamental para a gente ter uma excelência em atendimento É, e é o que vocês têm, não é? Em todos os sentidos E eu quero deixar bem claro gente, para vocês uma coisa que eu acho que é importante a gente falar Giovanni, essa pet é uma pet completa, 24 horas Ela tem loja, ela tem farmácia, ela tem tudo o que a gente precisa Tudo, tudo o que for necessário E às vezes as pessoas relacionam isso com pagar mais caro E eu posso garantir para vocês que não é assim, não é? Não, 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 a gente tem uma infraestrutura que é acessível a todos, né? Não, e fora isso, eu estava conversando com a Dani outro dia Giovanni, a Dani que é proprietária aqui E como é uma pet grande, ela consegue negociações melhores com seus parceiros O que ela repassa para os clientes Condições melhores, valores super atrativos, não é? E um serviço, assim, excelente Facilidade em pagamento também Então isso aí tudo a gente consegue através de negociações com fornecedores parceiros, né? Então isso reflete no final, no final Claro, e fora a vantagem, assim, ó Precisou de um remédio para o teu cachorrinho de madrugada Aberto 24 horas Isso é uma grande coisa E eu conheci a Bicho Mania através de um atendimento 24 horas Nunca mais larguei Todo mundo sabe que eu sou muito cachorreira Meus cachorros descem correndo para o banho Isso é um bom indício, não é? Com certeza Porque eles amam vir aqui para casa A questão do, até tu comentou, frisou com relação ao banho, né? O banho é muito importante na questão da socialização do pet, né? E agora a gente entra num período de inverno É importante que as pessoas tenham consciência Os tutores, né? Na verdade, tenham consciência de manter o banho no inverno Para evitar possíveis problemas com doenças de pele, né? O animal tem que manter também a sua parte de higiene em dia Com certeza Hoje é um membro da família Conviver dentro de casa Requer manter a higiene, né? E também frisar que a nossa equipe é altamente capacitada São profissionais treinados Também especializados em banhos terapêuticos Se houver necessidade, né? Banhos dermatológicos Também na questão do inverno É importante manter a parte da hidratação em dia, né? É importante hidratar o pelo do pet Consequentemente tu vai estar hidratando a pele E evitando possíveis problemas aí de ressecamento, né? Claro Me diz uma coisa, Giovanni As pessoas, às vezes, elas dão o banho em casa Achando que secaram super bem E essa secagem, assim, do pelo Ela não tem como na pet, não é? Porque evita dermatites, problemas de pele Porque se fica alguma coisa úmida É problema na seta, não é? Com certeza, acontece isso E a gente tem uma infraestrutura com equipamentos profissionais Claro Por isso que é importante, não é? É importante Não é um luxo Não, não é um luxo, não é o correto É para a saúde do nosso pet, não é? E fora isso, gente Eu posso dizer isso de cadeira Que a gente trazendo o pet para tomar o banho O cachorrinho ou o gatinho Para tomar o banho na clínica Eles sempre, se eles têm algum problema Isso já é visto no banho Com certeza Então, às vezes, tu pode prevenir doenças maiores Pegar, às vezes, no iniciozinho alguma coisa Porque eles estão vendo e já analisando o animal, não é? Consequente Já age na prevenção, né? Feita uma triagem lá dentro do próprio banho tosa Na parte do pote de unha, limpeza do ouvido No inverno aparece muito problemas no pet Com relação a problemas de ouvido, né? O otite, né? E também a gente frisa a questão de manter uma tosa higiênica, no mínimo Claro Então, isso aí é uma coisa básica para manter o pet saudável no inverno É isso aí, gente Por isso que a gente é fã número um Aqui da Bicho Mania E tem tanta coisa que eu tenho para conversar com o Giovanni Que o nosso assunto continua semana que vem